Música Oi turma, oi gente carioca, gente de todo o Brasil e do mundo inteiro Eu sou o professor André Amaral e essa é mais uma parceria do programa Gente Carioca Fernando, a Cida, todos vocês que fazem esse programa ser maravilhoso Música Está entrando um novo Gente Carioca da Semana, sempre às quintas-feiras, à meia-noite, no canal 14 Anete Música Esse é meu vinho, de Vila Isabel, Niterói, Madureira Esse é meu vinho, do Império Portela, Salgueira e Mangueira Esse é meu vinho, de Tão do Vinícius, Noel e Cartola Esse é meu vinho, de Martim da Vila, Paulo da Viola Esse é meu vinho, das mulheres bonitas, do chope gelado Mas que bota fogo, e do Fláculo pra mim Cida Mourad, por gente carioca, levando até você o melhor do Rio Boa noite, boa tarde, bom dia minha gente Está no ar, gente carioca, sempre um programa inédito Quintas-feiras no canal 14 Anete, à meia-noite, agora temos vários horários Você que gosta de dormir cedo, sábado é três e meia da tarde E domingo, às dezesseis e trinta e às vinte e uma horas Sai daquele canal, vem pra cá, porque aqui só tem novidade Lá sempre é a mesma coisa, tem que ficar aqui Tem cantores da melhor qualidade, saúde, eventos A Cida cada vez mais bombando na noite Pois é gente, sem mais delongas, vamos começar o programa que hoje está bombástico Obrigado a essa gente toda que fala comigo na rua, fala nos eventos Outro dia no Clube Israelita Brasileiro, juntou uma rodinha Que assiste o programa realmente Obrigado a toda essa audiência E aquela senhora do cachorro, um beijinho A senhora que encontra a senhora sempre na Rua 5 de Julho Gente, vamos lá, Cida Moraes, não para um minuto Estava no Espaço Cultural, o Gente Carioca Na estreia da peça Esperando o Godô De Samuel Beckett Cara, foi na Avenida Não, foi na Visconde, Pirajá O ônibus parou, o trânsito parou, o metrô não andou Cida com você Esse é meu vídeo Cida Moraes para o Gente Carioca Hoje levando até vocês Um espetáculo Do absurdo Esperando o Godô A senhora sabe informar se o senhor Godô já veio hoje Ai, juntas, outra vez É preciso festejar isso Vem cá, me dá uma abraça Ah, não, agora, não Ai Não posso, não posso, não posso, onde? Cair Mulheres ali bateram Ah, se bateram mesmo Claro que bateram E seu Johnny Eu estava olhando ali Você percebeu o que está acontecendo aqui? Cida, perceber, perceber É o teatro vindo para as ruas, né? Exatamente Movimento cultural em Ipanema Precisa Precisa E a gente precisa de gente que perceba isso E o público está dando valor O povo está passando O pessoal para para assistir Pergunta Pergunta onde está em cartaz Essa é uma forma de divulgação gratuita Entendeu? E que levou E está acontecendo Está acontecendo A quantidade de turistas que está chegando E está ficando E elas estão, elas estão, é itinerante Elas vão a várias praças do Rio de Janeiro Aleperial, Farjala Eles estão movimentando bastante Muito, muito bacana, né? Eu vim hoje prestigiar aqui E acho que vocês deveriam vir sempre Com certeza Gente carioca chegando até você Hoje o Rodrigo está assistindo Teatro dos Absurdos Aqui no Centro Cultural Gente Carioca No coração de Ipanema O que você está achando? Eu estou achando bom Achei diferente a iniciativa De teatro na rua Teatro de rua já existe Mas não é uma taxa comum se ver Acho legal a proposta A pessoa está andando E aí para e vê Gostei Você é de onde? Você é de Floripa? Eu sou Eu sou de Vila Isabel Mas esse sotaque vem de onde? Meu sotaque? Meu sotaque é carioca mesmo Eu viajo muito para São Paulo Talvez eu pegue alguma coisa Meu sotaque é daqui do Rio mesmo Mas essa iniciativa você já tinha visto Em outros lugares? Ou pela primeira vez você está dando Se deparando com esses teatros absurdos? Esse teatros absurdos é a primeira vez que estou me deparando Eu já tinha visto teatro na rua há muito tempo No Jardim Botânico quando era pequenininho Que eu tinha 5 anos Que foi absurda a história de Cinderela Que passava lá e tal Mas fora isso Muito tempo que eu não vejo teatro na rua e tal Eu achei bem legal a iniciativa Bem interessante Você disse que a gente teve aqui Ai, eu devo ter me enganado Então, o cara é a boca Fecha a matraca Vai dormir Eu tive um sonho Não pode Eu sonhei Não pode Isso para você Claro que a gente vai pegando aos poucos Cada um que vai assistindo e deixando o coração aqui no Teatro dos Absurdos Como é seu nome? Ana Maria Ana, eu percebi que você estava aqui assistindo Super concentrada O que você achou dessa iniciativa de ter teatro na rua E feita aqui em frente ao Espaço Cultural Gente Carioca? Gostei muito e deve ampliar sempre Sempre E você achou que o público aceita bem a gratuidade Ou você achou que eles são um pouco resistentes? Eu acho que aceita O público gosta O público gosta E você? Uau! Cheguei até aqui Como é seu nome? Karina Karina, o que você achou do Teatro dos Absurdos hoje Ensenado aqui pela Companhia do Farjala? Eu já tinha assistido outras peças da companhia E eu gosto muito do modo como eles se apresentam Porque é sempre uma coisa muito dinâmica Não é parada num palco Tem a correria pelo meio da rua Então eu gosto muito do jeito que eles se apresentam Essa companhia está de parabéns Teatro do Absurdo! Eu estou aqui com a Fernanda Jesus Gente, não é Fernanda de Jesus É Fernanda Jesus Fernanda, o que que está acontecendo? O que aconteceu? Que você ainda está com uma cara pintada de branco? Você faz parte do grupo do Farjala, é isso? Isso! Eu entrei na companhia Descobri a companhia E eu quis voltar, né? A minha carreira que eu já tinha encerrado há vários anos Quer dizer, eu sumi E retornei quando eu soube dele Adorei pra mim Vim me aperfeiçoar, né? Saber das novidades e tudo Aí entrei no meio de novo, né? Que eu gosto, que eu tenho saudade E aí estou aqui, né? Estou aqui Fazendo o Godô nas praças E a gente se cansando Porque a espera, por si só Já é um cansaço muito grande E na rua o cansaço é maior ainda Porque a tua voz tem que se elevar lá pra cima E aí você fica com aquela voz grave, bonita Olha só, eu não tenho essa voz assim Não, mas ali você tem Quando você está no palco Você tem uma voz maravilhosa E me fala um pouco dessa iniciativa De fazer teatro nas praças E hoje aqui no Espaço Cultural Gente Carioca Firmando o pé Pois é Aqui a Videoproduções, né? É que tem Uma Uma parceria com a gente carioca, né? E teve a ideia, né? Porque ele sabe que a gente anda fazendo O teatro nas praças Que a gente viesse fazer Por aqui Juntos Porque eles incentivam muito a gente, né? Farjala Todo esse pessoal aqui da Cia Guerreiro E nós aproveitamos Porque era a última apresentação do Godot Então a gente não sabe se vai ter outra Porque nós não tivemos ainda a liberação do texto Pra fazer aí em teatro E então nós temos que dar uma parada Então hoje foi realmente a última apresentação Eu espero que por enquanto Porque é um espetáculo e tanto Porque é um autor incrível, né? Que fala de uma verdade Que todos nós vivemos, né? Porque todos nós esperamos a todo dia Tudo Tudo É na fila do banco Né? É dentro de casa esperando o telefonema de alguém É esperando pagar uma conta É esperando um telefonema de uma... É sempre uma espera A vida é uma ansiedade É uma espera E esperar é cansaço Mas dentro disso a gente tem que ter Sabe? Um equilíbrio, né? Manter um equilíbrio, né? Eu não sei se o espetáculo mostra esse equilíbrio Acho que ele é do absurdo Então ele... Vou explicar um pouquinho pro nosso público Que não tá... Não acompanhou o espetáculo Como é que funciona o espetáculo? Existem personagens? Olha O início... Esse espetáculo, na verdade Ele foi feito pra quatro personagens homens Certo? Então nós estamos eles fazendo com o quê? Quatro mulheres e um menino Entendeu? Então ele é do absurdo por quê? Porque ele foi assim, tipo... Ele não é o texto original, verdadeiro Ele é uma criação do Farjala Uma adaptação Uma adaptação Mas eu digo mais do que adaptação É uma criação É uma criação incrível Eu admiro muito o Farjala por isso Porque ele tem uma criatividade Fora do comum Ele é uma pessoa genial Eu falo muito dele e disse Oh, vão dizer que eu tô puxando meu saco Não é isso, eu não tô puxando o saco É porque o que é a verdade é pra ser dita Ele é um grande diretor E é um grande ator Entendeu? Então eu tenho que dizer isso Mas voltando ao espetáculo do absurdo Que a gente, pra nosso público entender Cada um tem um personagem Tem uma história Ou é um absurdo tudo? Tudo é um absurdo Os personagens estão ali Sentindo as mesmas emoções Os mesmos sentimentos As mesmas coisas Eles estão ali assim Do mesmo jeito Os quatro estão do mesmo jeito Não tem diferença Mas por exemplo Você vê que o figurino é diferente Cada um tem o figurino Um tá sem sapato Outro tá com uma malinha Isso tem alguma coisa a ver com o texto Ou foi a criação de vocês? Não, foi a criação do Farjala mesmo Foi a criação Porque de início Por exemplo A minha personagem se proponha A ser uma mulher Sabe aquelas mulheres sanguinárias? Né? Que matavam Porque o sangue rejuvenescia Então eu ia me inspirar nessa mulher Seria uma governanta Entendeu? Que teria essa coisa de Ficar sempre olhando de banda Assim pra Sabe? Fazendo aquele suspense Aquela coisa Mas o Godot teve muitas fases Ele teve a fase no Sérgio Porto Onde a gente sentava em cadeiras Falar Entendeu? Aí depois ele compôs tudo de novo A gente fez várias pesquisas E no fim aconteceu Uma unidade entre as personagens Na verdade acredito que O vestiário O vestimento de todo mundo Não tem muito a ver Né? É o absurdo É o absurdo Entendeu? É o absurdo Então você vê aquelas meias sujas Rasgadas Aqueles cabelos Né? Aquela cara branca Então é realmente É uma coisa assim A vida é um absurdo Né? Só que as pessoas não veem Obrigada Fernanda Jesus E a vida é um absurdo Mas continue No Gente Carioca Que a gente é absurdo Mas vai até você Com o melhor no Rio Cida Moraes Para o Gente Carioca Diretamente do Centro Cultural Gente Carioca Aqui em Ipanema No coração São Tom Tum 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 Obrigado.